A estação mais fria ainda não estreou, pelo menos oficialmente, né? Só chega semana que vem, dia 21, mas as baixas temperaturas já fizeram muita gente dar uma olhada no guarda-roupas para ver se precisa ou não comprar alguma peça mais quentinha. O fato é que o mercado de agasalhos está e crescido. A demanda já é considerada superior à do ano passado. Os moletons, agasalhos, jaquetas e blusas de frio apresentaram um aumento na procura desde o início de junho. Em torno de 15%, comparado ao ano passado, temos a procura muito grande, né? Em linhas masculina, feminina, dentre casaco, calça moletom, agora também o xadrez, blusa cacharrel. Prestes a entrar no inverno, que começa na próxima quarta-feira, dia 21, A procura por cobertores e mantas eleva o faturamento na estação de temperaturas amenas. Nessa época do ano, a nossa venda aumenta muito, né? A demanda aumenta muito devido a esse período. Ter uma venda muito boa, até mesmo para doação. Muitas pessoas compram para doar, compram para si próprio. Então, nossas vendas de cobertor e manta nessa época, ela é muito boa. Chega a atingir uns 20% a 30% ano a ano, sem dúvida nenhuma. A projeção realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela que os segmentos de vestuário, cama, mesa, banho, calçados e artigos de viagem terão um impacto positivo, superior a 66% em vendas. Os empresários estão otimistas devido à expectativa de elevação nas vendas nesse presente ano. Além disso, essa expectativa foi refletida no estoque, que já foi recomposto e até mesmo aumentado com respeito ao ano passado. Mesmo com as dificuldades vivenciadas pelos empresários, com elevada inflação no início do ano, período no qual as compras são realizadas dos produtos que serão ofertados na presente estação. Não há quem resista a um banho quente logo após o despertar de uma noite de sono, não é mesmo? Esse período também é conhecido pelos vendedores das casas elétricas como a estação das resistências. Nesse período, se esfria, automaticamente a água na caixa d'água também esfria. Então, gasta um tempo maior, demora um tempo maior para a água aquecer. Como nós não temos tempo, a gente está sempre com pressa, então você coloca o mínimo de água possível para sair no chuveiro e a resistência no máximo. E a resistência nada mais é do que um aquecimento do metal, ele fica incandescente. Se não tem água, ele vai queimar. O metal vai se partir, ou seja, você vai ficar sem sua resistência e sem seu banho quente. A dica, então, é tomar um banho mais cedo. Ou espera, coloca a água lá, gasta a água, vai ter um gasto maior de água, sim, mas espera um pouquinho, porque ela vai aquecer, aí você toma seu banho normalmente sem o risco de queimar a resistência.